galera eu entrei aqui no início do vídeo para falar que se troca o caso foi um troco altamente rádio galera eu queria pedir a vocês 100.000 o que é sem mais de 50 mil likes 200 mil likes aqui patroa de no caso de um monte de trabalho um milhão exagerado ao darm exagerado não é um milhão que vê da like galera sério deixe seu like logo no início que vai ser um troll ultra hardcore meus cúmplices fãs os dois estão aqui é mesmo o dar e o pi mano só vai galera fiquem com o vídeo vocês vão gostar pra caramba tadinho do caso tadinho fala aí pessoal aqui o veneno Xtreme trazendo mais um vídeo galera eu acho que isso vai correr muito mal não sei se vocês sabem quem eu sou eu sou eu velho eu sou eu velho é surreal é surreal eu tô aqui agora pessoal eu virei o meio galera é 1 e 6 da manhã eu escutei eu falava que o pessoal tava dormindo chegou dar o dar tipo tá falando com o piso a intenção era trolar o caso 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 está muito fudido conosco ontem tipo eu ouviu alguém eu espero que não seja o caso não vai ser o caso ainda bem que a gente não escolheu o ronaldo é madrugador nós estamos tentando trolar o caso eu já tiramos o caso para a piscina uma vez estava descansando já tiramos a casa e colamos ali em fita cola já sei puto já sei tiramos a roupa dele para a piscina e ele não é puto não 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 no bar é bom depois no armário dele pega o meu ronaldo é que é o costume da roupa do gás meu gás é tudo pandeiros e caralho pega-se na roupa e manda-se para a piscina e depois filmas amanhã quando ele acordar isso com os seus chapéus também puto isso é muito bom ele tem lá uma coleção de chapéus mano caralho ele vai ficar muito lixo isto aqui é dele vai junto com a roupa então pegá-me na roupa já vamos na piscina junto com o boné e deixamos lá e deixamos lá e deixamos lá até amanhã e gravamos a reação dele quando ele acordar sim vamos vamos fazer galera eu vou passar a câmera aqui para o pi pessoal lá pessoal lá pessoal lá pessoal lá pessoal lá vamos lá vamos lá vem vem o ronaldo pessoal o plano é o seguinte eu vou abrir a porta eu vou abrir o armário o venom pega na roupa nós descemos as escadas e tiramos a roupa para a piscina eu acho que vai ficar chateado mais comigo porque não é a ideia né e aí mas isso é histórias elétricas caraças aquilo é bruto sozinha isso não tem no brasil tem um carro fenômeno esta casa do milhão imagina lá esta aqui agora estás a ver cheio de roupa do carro eu tô com muito medo do que o caso de acorde mas acho que ele acho que não vai não ele cara ele dorme demais ele tem um sono que é um é um absurdo é um urso e vocês estão acendendo luzes todas meu e aí e aí quando O Ronaldo, o Ronaldo, o Ronaldo, o Ronaldo, já é o Ronaldo. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, tirar da minha varanda. Vem cá para baixo e tiramos do lado da varanda. Por causa que o Carlos é muito magro. Agora não passa o meu braço. Bom, pessoal, são sarcásticos. Meu, olha quanto boné. É muito boné, é muito boné. Meu, meu, vai ficar tentado pra caralho. É pecado, velho, tem muita coisa. Bora, só vai, só vai, só vai. Nem pega a cabida. Vai com a cabida também, bora, bora. Só vai, só vai. Isso aqui vai dar muita merda, meu. Vocês não estão a fazer isso, meu. What the fuck? Ia, puto, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 puto. What the fuck? Falta isso, falta isso. Meu Deus. Não, puto. What the fuck? O Casey vai morrer, puto. O Casey vai morrer, puto. Ia, tá muito fodido, dá dó, meu. Meu, tá muito bom. Tá muita dó, pô. Eu não devia ter feito isso, mano. Eu tô aqui na casa, tipo... O pecado, o Casey é tão mauzinho, mano. Não devia ter feito isso, não. Vamos assim daí, só pra fazer um que deve ter feito. Dá muita dó, meu. Dá muito. Caralho. Tá tudo no frio. Ai, ai, ai. Puto, what the fuck? Oh, se fosse comigo eu chorava, meu. Olha aqui o sapato. Parece uma sopa, meu. Parece aquela... Uma panela de sopa. Oh, yeah. Olha aqui, velho. Olha aqui, velho. O Casey ficou irritado, meu. Oh, my God. Mas foi bem jogado, velho. Cinco estrelas aqui. Opa. What the fuck? Olha o Casey vai morrer, puto. Olha ali, parece que tem um ser humano. Pega aquilo, fi. Olha ali, aquele que faz aqui marrom. Ele tá respirando, ela saindo boa. Olha lá, puto. Como é que eu... Olha aí. Ai. Cuidado, não cai as coisas. Olha aí. Olha ali, eu ia deitar bolhas. Isso tá incrível, meu. Tá tipo uma escultura. Muito fixe. Arte moderna, galera. Youtuber é arte. Ei, velho. Tá agora fora do vídeo isso. Ei, velho. Isso tá muito fodido. Bom dia, flores do dia, galera. Já passou outro dia. O Casey continua dormindo igual um crocodilo. E as roupas dele, ó. Tá aqui, todas na piscina. Afundadas. Cara, eu tô com receio de quando ele acordar. Ele vai surtar, mano? Ele vai surtar? Eu sei que ele tem que ir pra um centro comercial. Fazer alguma coisa lá. Não sei o que é. Mas eu sei que ele tem que sair de casa. E a maioria das roupas dele tão aqui. E o resto... Tem uma senhora que trabalha aqui na casa. Botou pra lavar. Ele tá pelado, mano. Ele tá pelado. Eu não quero nem ver na hora que ele acordar. Vai ser algo tipo... What the fuck? Que isso, mano? Minhas roupas todas na piscina. Olha, 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 olha. Olha. Parecem pessoas caídas no chão. O quarto do caso, galera. É esse aqui, ó. Eu tenho... Alpi, Alpi. Não acordou, Alpi? Tu achas? Eu dormi bem, pai. Tá bom? Bom dia. Foda, senhor. Mano. Acabei de finir por causa do chão. Olha. Ô, Dark. O Casio não acordou ainda, mano. Mas com esse barulho a gente tá fazendo... É bom que ele acorda. Vai, bate na porra. Olha, o quarto do Dark tem acesso ao quarto do Casio, mano. Só vai, mano. Acho que eu tô lá na casa do velho. Tá na casa do velho? Ah, então já acordou. Beleza, beleza. Bom, eu vou ficar aqui preparado, galera. Assim, por causa... Ele vai ficar muito fodido. Aí, Evo. Tu esquece os dedos. Aí. Exatamente. Eu acho que ele vai ficar mais triste, mano. Por causa do boné. Lá, dos boné. Ele faz coleção de bonés, pessoal. O que é isso que me notou o cabelo? O que é isso que me notou o cabelo? Ele foi no cabelo... O que é isso? É o que é isso? Eu acordei e o filho já não tava aqui. De manhã. Cara, depois tuas de manhã. Sim, pessoal. Hoje eu fui mudar o benteado porque, pá, teve que mudar, tá vendo? Não sei como é que eu vou entrar em casa. Vamos lá pro outro lado, filho. Ah, moleque. Agora já sou o cantor oficial de funk, né? Exatamente. Ele tá vindo? É, cara, eu tô com receio. Eu tô com receio mesmo da reação do Kazi, mano. Eu vou me esconder, mano. Se esconda. Ah! Andar aqui fora. Bom dia, flor do dia. Desculpa. Olha lá, tá muito linda a piscina. Tá mesmo muito linda. E aí? Que cara ia fazer essa roupa, velho? Deus pra lavar. E aí, puta, essa roupa é minha. Vai tão horrível. Eu não fui, Kazi, não. Eu não fui, eu não fui. Não, não tá cheio de gravar nem nada. Eu tô a gravar só. Eu não foi o que joguei. O todo é a roupa, boy. Não, não. Puta, tem bonês, mano. Isso não vai sair, boy. Puta, eu não sei nada mesmo. Isso não vai sair, velho. Ô, Pio Boné pode manchar. Não, não foste tu, não foi. Foi o Pio. Foi o Pio. Não fui nada. Ô, Pio Boné vai manchar. Tem cloro, mano, na água. Eu não sei nada, né? Olha aí. Ó. Fosca, é assim, mano. Eia, para de gravar. Eu tô com... Eu tô de boxe aqui, mano. Tá saindo, mano. Olha lá. Eia, puta, tiraram até assim, mano. Com... Eia. Com cabide. Velho. Ó a casa pra ajudar, viu? Que diferente, velho. O Ronaldo é bonzinho. Moré pra trás. Com o pai da frente. Moré pra moré. Moré pra moré. Moré assim, moré. Eia, meu. Ó, velho, meu. Vou ver esse vídeo. Se fosse que tu... Não fui eu, mano. Não fui eu. Não fui eu. Eu gravei quem fez. Tá indo na casa. Já, já. Mas eu tô lixado por quê, cara? Tás lixado. Tu depois vai saber por quê. Tu depois vai saber por quê. Tu depois vai saber por quê. Não vêm minhas pra quê. Vêm minhas pra quê? Vêm minhas. Não, velho. O moleque tá mal, galera. Vai pro caralho. Caralho. Nem tem... Mas eu estraguei um pouquinho de novo. Palhaço. É o menino arco-íris. Eia, vamos lá se lixar. Vamos lá se lixar, é sério. Galera, eu não sei quem fez isso ao caso. É algum desses meninos aqui. Foi o senhor. É um desses meninos aqui, ó. Pessoal, vocês vão dizer nos comentários quem é que foi que teve a ideia. Aquilo que teve a ideia que eu tenho a certeza que é o homem que tá de trás da casa. Tá lixado. Tá lixado. Assim, a ideia não foi minha, né, Dai? Galera, o caso só vai descobrir quem fez isso nesse vídeo. Deixa aquele like aí, cara. Vamos fazer assim. Vamos chegar aos 50 mil likes, pessoal. 50 mil likes, sabe como é que é? A roupa do caso está na piscina. Vai baixar pra caralho. 50 mil likes, pessoal. Minha roupa vale 50 mil likes. Estás a brincar com a minha vida? É um 100 mil. Pessoal, 100 mil. Pera aí. A tua roupa vale quanto? Ai, caraca, entrou mesmo a roupa do sumidor, galera. Galera, deixa aí quantos vocês acham que vale a roupa do caso em likes. Não, não. É 100 mil likes, pessoal. 100 mil likes, 50 mil. Ele tem razão, não vale isso. 100 mil likes, pessoal. A roupa do caso está na piscina. Sabem como é que é. Vá. Todos irem te dar o like. Para verem mais roupas do caso. Se calhar vai ser o do Darko próximo. Mais roupas do caso? Tu vai ver se vai ter guarda-roupa amanhã, então. Tá bom. És tu e tu. Ah, eu não, mano. Não, não. Eu sou novo na casa e tenho que me tratar bem. Não, agora nem tem como buscar. Olha só, cara. Iiii. O pescador está lá embaixo, mano. Galera, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos tentar atingir a meta de likes. Um grande abraço para todos vocês. Espero que o caso não se vinga do cara que fez isso. Fiquem bem.